Diretamente do sítio Pé de Serra para o canal Dampostor, a gente agora está tentando tirar uma cobra aqui para colocar ela para longe daqui do sítio, aqui agora o artista já está tentando tirar ela, para a gente colocar ela para longe aqui da casa. Aparentemente é uma cobra corre-campo. Sem sinal da cobra, ainda está embaixo da pedra. Pessoal, desde já não tente isso em casa, estamos aqui com um especialista, certo? Olha a cobra ali embaixo da pedra. Jadis, vai esmagar ela. Ela está aqui, do lado. Olha ela ali, está aqui. Olha ela aqui, Jadis. Está bem aqui, ela está voltando de ré, voltou. Voltou, voltou agora. Olha ela aí, olha. Olha ela aqui, olha. Olha ela bem aqui. Olha ela aqui agora, olha. A cobra corre-campo mesmo, Jadis. E aí, Jadis. Vamos tentar pegar ela para colocar ela do outro lado da estrada. Olha ela aqui, olha. E aí, olha... Olha como ela rapida, olha. Vai, Jadis. Vai, Jadis. Mas... Obrigado.